Erramos! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. No segundo vídeo da série Descomplica Lightning, cometemos um erro conceitual grave, ao fazermos uma confusão com os termos custodial e não custodial. Mas não se preocupem, o objetivo desse vídeo é fazer com que qualquer brasileiro médio com QI abaixo de 85 Espectador de Big Brother Brasil Mais um ano de medo constante de alguém sair de lá deputado. E portador de dislexia possa usar Bitcoin em todas as suas camadas. Vamos explicar de maneira prática e objetiva a diferença entre uma carteira ou wallet custodial e não custodial. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todas as almas que precisam ser salvas das garras do Leviatão. E claro, nos deu uma forcinha através do botão Valeu Abaixo para continuarmos a tocar essa bagaça. Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento da excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff. Os espectadores mais assíduos do L de Liberdade já devem ter percebido que o nosso relacionamento com a BIPA, que deu origem a série Descomplica Bitcoin, terminou. Ela mudou, ficou fria, distante, passou a demorar a responder nossas mensagens e começou a sair com outros caras e outras meninas também. A Baby Yoda ficou arrasada. Depois, tivemos um rápido affair com um P2P, mas ele achou que a relação o estava sufocando e se afastou. Depois, ele cortou o cabelo, fez a barba e virou o marombeiro. Agora, voltamos a ficar sozinhos por aqui. Mas, como fazemos caipirinhas dos limões que a vida nos dá e há sempre malas que vão para Belém, agora temos total liberdade para falar de algumas formas polêmicas que usamos para saciar nossos desejos mais profundos de acumular satoxinhos. A dura realidade é que, atualmente, a forma mais barata e rápida de conseguir trocar uns radades por satoxinhos no Brasil e sacar via Lightning Network é usando a Biscate da Binance. Sim, a gente sabe que o cafetão dela é ativo chinês. E sabemos que ela faz lobby explícito com o nosso querido desministro da economia. Porém, atualmente, ela tem o serviço mais barato do mercado. E antes que me julguem e me queimem na sacrosanta inquisição do Bitcoin, Para Binance, eu estou dando radades e retirando satoxes. Não seria a mais pura expressão de dar a César o que é de César? Afinal, quem vai atirar a primeira pedra? Muito bem! Quem jogou isso? Desculpe, eu pensei que tinha começado. Vai lá pra trás! Deixarei as citações de escrituras para a narco capivara, mas as reflexões são válidas para todos vocês. Partem-nos o que eu acho isso, seu hipócrita. E a nova novidade do novo imposto de 300%? Eu, particularmente, minimizo esses riscos de algumas formas. Primeiro, nunca faço saques de altos valores em satoxes. Segundo, nunca deixo saldo na conta da Binance na virada de um mês para outro. Terceiro, não faço outras conversões de moedas dentro da própria Binance, que possam caracterizar ganhos com trades. E, principalmente, não troco nada de volta para radades e saco. Por último, e não menos importante, quando preciso converter um valor significativo, compro o SDT, faço saque para outro ambiente que me permita trocar por BTC, juros dicionado fora de banânia e só então converto e movo para minha custódia. Dessa forma, caso algum comensal da morte venha me questionar num futuro próximo sobre os tais valores significativos, eu posso explicar que só estava comprando dólares para abastecer meu cartão de débito internacional e gasto tudo comprando os papéis da Beisola. Sim, gafanhoto. Eu sei que, nesse momento, você deve estar confuso com termos como o SDT e juros dicionado, mas fique tranquilo, isso é assunto para outro vídeo. Ou não. Tudo isso foi um enorme parênteses, com o objetivo de expandir um pouco os seus horizontes de aquisição de satoxinhos diante da urgência que o aumento do Bostil pede. Agora vamos à prática. A partir do momento em que você possua satoxis em um ambiente que lhe permita o saque via Lightning Network, você terá duas opções. Opção 1. Uma carteira custodial. Nesse caso, recomendamos a Wallet of Satoshi, por ser prática e intuitiva. Link na descrição. Ela ainda tem a vantagem de integrar o protocolo LNURL, que ele permite a geração de um endereço Lightning fixo, facilitando o recebimento de pagamentos recorrentes sem a necessidade de geração de uma invoice, a tal da fatura, no bom português. A desvantagem de uma Wallet custodial é que, assim como o Bitcoin que está em uma corretora, o Bitcoin que está na carteira custodial não é realmente seu, e por isso, recomendamos que esse tipo de carteira seja usada somente para pagamentos pequenos no uso cotidiano. Opção 2. Usar a carteira não custodial. E aqui vamos abusar de toda a nossa ousadia e recomendar o teste da Aqua Wallet. Link na descrição. A Aqua é um projeto novo de 2024, que permite a integração de Bitcoin on-chain, Lightning Network, Liquid e iStablecoin ou SDT, inclusive possibilitando a realização de swaps entre algumas dessas camadas. Sendo não custodial, na Aqua você tem a posse das seeds, que representam a sua chave privada, de maneira simples e rápida. E você pode recuperar os seus fundos em qualquer outra carteira. Entretanto, tenha cuidado. A Aqua ainda está no estágio beta de desenvolvimento, e não é um projeto open source. Logo, há risco de perda de fundos. O uso que recomendamos para essa aplicação é exatamente como uma carteira intermediária em que você possa acumular um número maior de satoshis recebidos pela Lightning Network, e depois fazer uma transferência on-chain ou Liquid para uma carteira definitiva. Tudo isso economizando em taxas. Por falar em taxa, ela cobra fees para o recebimento de transferências Lightning Network. Mas a cobrança é feita de forma clara. No momento da elaboração do roteiro deste vídeo, para receber um BTC, a taxa é de 250.428 satoshis, aproximadamente 0,25%. Como vemos mais uma vez na lição aprendida no Tinder, não existe almoço grátis. Sim, eu sei, gafanhoto, que os termos Liquid, USDT e Swap podem ter perturbado sua cabeça. Mas se quiser um vídeo específico sobre qualquer uma dessas coisas, deixe um comentário abaixo. Se quiser também um tutorial detalhado em formato de vlog de qualquer uma dessas carteiras, siga o canal alternativo do Tails e tenha muita paciência. Link na descrição. A partir de hoje, a chefa estabeleceu uma meta. Só teremos um novo vídeo da série Descomplica Lightning quando este passar de 3 mil visualizações. No próximo, abordaremos um setup definitivo para receber transações Lightning Network de forma segura e descomplicada. Então, já sabem, né? Se quiserem mais, compartilhem este vídeo e os demais vídeos da série Descomplica Lightning, até no seu grupo da hidroginástica. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Miles Tails Fox e Henrique L. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.